Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eita glória! Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Meu amor, bom dia, meu amor Bom dia, meu amor feliz, né? Glória a Deus, né? Bom dia, bom dia, bom dia Ovelhinhas amadas do Senhor Jesus Nossas ovelhinhas, beijo no coração Um abraço cheio do Espírito Santo de Deus Amém Amém Pai glória de Deus, né? Pai glória de Deus Por isso nós vamos orar Vamos orar e agradecer, né? E agradecer Momentos lindos que Deus prepara para cada um de nós, né? Então igreja, ore conosco agora A nossa oração é para dizer Pai Santo, Deus amado Sabemos que não somos merecedores De tamanha bondade De tanta misericórdia Mas é o teu amor, Deus Que excede todo entendimento É o teu amor que não desiste dos teus filhos e filhas E Senhor, nós queremos agradecer, Pai Mais um Deus Porque mesmo em meio às lutas Em meio às dificuldades O teu povo prossegue vencendo Porque a tua mão poderosa nos sustenta Continua, Paisinho A sustentar o teu povo Com teu grande E maravilhoso amor Nós louvamos o teu nome E agradecemos pela vida De cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco Senhor, os teus filhos e filhas Que compartilham Esta mensagem Que levam, Senhor Este canal de bênção A outras pessoas Recompensa os meus Deus Abenço, meu Pai Filhos amados do Senhor Jesus Que com tanto amor no coração Fazem a tua obra Eu peço, Pai Que o Senhor os abençoe Poderosamente No nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai Trazer a paz A felicidade às famílias Fazendo, Papai Com que a família compreenda O teu projeto maravilhoso Que é a harmonia na família E a felicidade para todos E obrigado, Deus Por tudo Em nome de Jesus Amados, às vezes Nós perguntamos A prosperidade de Deus O que é prosperidade? Prosperidade é quando Tudo que você faz Dá certo É quando as suas finanças Vai bem É quando as coisas Que você realiza Dão resultados As pessoas Escutam a palavra de Deus Dizendo Jesus falando Dizendo Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E caminho E também naquele encontro De Jesus Cristo Com o jovem rico Quando Jesus disse Vá Venda tudo que tens Dê aos pobres Venha e siga-me E a palavra vai dizer Que aquele jovem Ficou triste Foi embora E não voltou Algumas pessoas Entendem que Para seguir a Jesus Tem que ser pobre Não, não é verdade A Bíblia Sagrada Ela conta a história De pessoas Amadas por Deus Levantadas por Deus E que tiveram Uma grande prosperidade Na vida Não só elas Mas quem estava Ao lado delas Abraão Foi um homem Que prosperou muito Ló estava do seu lado Prosperou muito Depois perdeu tudo Porque saiu de perto Da benção E do abençoado Que era Abraão Temos a história De Jacó Foi um homem Que possuiu Muitos bens Foi muito rico Davi Foi um rei Muito rico Salomão Uma riqueza tremenda E tantos outros Homens Que foram E mulheres Que foram ricas Como Abigail Outras mulheres Ricas Que abençoaram A obra de Deus E nós temos Que entender Irmãos Que a riqueza Ela não atrapalha O seu relacionamento Com Deus A partir do momento Que o dinheiro Não é prioridade Na sua vida Porque a palavra De Deus Diz que nós devemos Amar a Deus Sobre todas as coisas É Deus Que tem que estar Em primeiro lugar Mas tem pessoas Que idolatram o dinheiro Buscam o dinheiro E esse amor Que eles têm Ao dinheiro Da forma que buscam Às vezes Até inescropulosas Às vezes Passando por cima De pessoas Às vezes Pisando em pessoas Essa forma É que entristece O coração de Deus E torna essa pessoa Sem a benção de Deus É tanto que a palavra De Deus diz o que? O amor ao dinheiro Olha É o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal Quando você tem amor a Deus E usa o dinheiro Para fazer o bem Para fazer a obra Para abençoar vidas Aí isso é maravilhoso Não tem problema nenhum Existem muitas pessoas Nos dias atuais Que são ricas Poderosas Pessoas que tem Não só dinheiro Mas tem importância No mundo No mundo empresarial Na forma geral E essas pessoas Elas são muito abençoadas Por Deus Porque elas colocaram O dinheiro apenas Como um detalhe Para realizar a obra E para fazer o bem Nós vamos ver aqui Alguns versículos Que falam sobre isso Inclusive a Bíblia diz Que quem ama a Deus Será próspero Mas isso não significa Que todo crente Vai ser rico não Deus Ele promete Nos dar aquilo Que precisamos Quando obedecemos E confiamos nele Isso não é tudo Que queremos Mas é tudo Que precisamos E que vai nos ajudar Prosperidade na Bíblia Não é ganho Só material Também a prosperidade Espiritual Quando a pessoa Cresce Amadurece Na palavra No conhecimento De Deus Porque as vezes Você tem um pensamento Para a sua vida E não é aquilo Que Deus quer Para a sua vida A palavra de Deus Diz Vocês não sabem orar O apóstolo Tiago Diz isso Vocês oram Pedindo coisas Só para vocês Só para o galardão De vocês E essa não é A forma correta De orar E outra coisa amor Quantas vezes As pessoas pedem As coisas E não é Para a felicidade Delas Se Deus der Vai destruí-las Por isso que Nos Jeremias Profetas Jeremias 29 e 11 Olha o que Deus diz aqui Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo Prosperar Tá vendo? Prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança E um futuro Entenda essa palavra O Senhor está dizendo Planos de fazê-los Prosperar E não de causar dano Porque as vezes A prosperidade Quando ela não é abençoada Amor Ela causa danos Ela traz Dessabores Tristeza Desilusão Né? A prosperidade A prosperidade É quando você Recebe essa palavra De Paulo Em Filipenses 4 19 Presta atenção O meu Deus Suprirá Todas as necessidades De vocês De acordo Com as suas Gloriosas Riquezas Em Cristo Jesus Deus Amizades Quantas pessoas Não eram crentes De verdade Amavam a Deus E na hora que Deus Deu condições financeiras Eles se afastaram De Deus Presta atenção Nessa palavra Jesus Cristo Falando Em Mateus 6 31 32 E 33 Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagães É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Em todas as coisas Serão acrescentadas A vocês Está vendo aí Busquem o reino de Deus E a sua justiça E tudo será acrescentado Coloca ele em primeiro lugar Porque muita gente Amor Fica preocupado O que é que eu vou comer Como é que vai ser isso Tem gente que amanheceu hoje Já pensando no amanhã É Pessoas até que já tem Alguma coisa Em casa Mas está pensando Nos complementos Nas coisas Está preocupado Sabe Olha provérbios 15 e 6 A casa do justo Contém grande tesouro Mas os rendimentos Dos ímpios Lhe traz inquietação Está dizendo que A casa do justo Tem um grande tesouro Que tesouro é esse? É Jesus Cristo É o Espírito Santo Mas os ímpios Tem rendimentos Tem dinheiro Mas isso traz preocupação Fica inquieto A palavra de Deus Diz que é melhor Um pão duro Um pão seco Com água Do que mesa farta Com inquietação Com preocupação Com sofrimento Olha o que diz O Salmo 128 1, 2 Que é o Salmo Do homem de Deus Como é feliz Quem teme o Senhor Que anda em seus caminhos Você comerá do fruto Do seu trabalho E será feliz E próspera Feliz e próspera Aleluia Você vai comer Do fruto Do seu trabalho E Deus vai fazer Você prosperar Vai fazer você Enricar Vai fazer você Ter uma vida Próspera Feliz Abundante Por quê? Porque teme a Deus Esse temer É obedecer É andar nos caminhos Do Senhor Está na vontade Dele É Quantas pessoas Não existem Amor Que não conseguem Se encontrar Sabe Sofrem demais Vivem uma vida De muita luta Uma vida Terrível Porque não tem Paciência De esperar O agir de Deus E vivem Preocupadas Com tudo Tem pessoas Que só conseguem Ser crente Se tiver Com um bolso Cheio de dinheiro Se não tiver Não são crentes É como se Deus Para ter Aquela pessoa Confessando o nome Dele Tivesse Que estar Despejando dinheiro Na vida Daquela pessoa O tempo todo Verdade Olha o que fala Filipenses 4 12 e 13 Sei o que é Passar necessidade E sei o que é Ter fartura Aprendi o segredo De viver contente Em toda Em qualquer situação Ele está dizendo Eu vou glorificar Eu vou glorificar Deus Eu não sou aquele crente Que só glorifica Deus Quando vai tudo bem Não Eu sou aquele crente Que estou com Deus Em qualquer momento Verdade Porque na verdade Porque na verdade Se a gente não tiver Se a gente não tiver Esse pensamento Nós vamos ser Crentes Meia tigela Crentes Meio termo Por que? Porque Deus vai dizer Assim Mas só me adora Só me louva Só me busca Quando está precisando Ah como Deus ama Um crente fiel Aleluia Seja fiel a Deus E Deus será fiel a você Tem gente Irmãos Olha É uma coisa Para ficar no seu coração Que qualquer coisa Não quer mais saber de Deus Discutiu com o irmão Já se afasta de Deus Como se Deus Tivesse culpa Pelo comportamento Dele mesmo Ele não está se dando Bem com as pessoas E está culpando Deus Porque não está se dando bem Quando as vezes O defeito está Nessa mesma pessoa Que está saindo da igreja Que está rompendo Com a igreja Exatamente Porque ela mesmo Provocou aquilo Nós temos que ter cuidado Irmãos Porque a presença De Deus É tão importante E caminhar sem ela É tão difícil É verdade Vamos orar agora Nessa oração Vamos pedir Sabe o que é Deus? Sabedoria Nessa oração Nós vamos dizer assim Paizinho querido Deus amado Sim meu pai Nós somos tão frágeis É Deus Fraquinhos mesmo Mas nós amamos O Senhor Pai Em meio As nossas fraquezas Em meio As nossas Limitações Pai Nós sabemos Quem somos E nós queremos E nós queremos pedir Pai querido Deus amado Que você estenda Sua mão santa Sobre nossas vidas Que a misericórdia De nós E nos dê a paz Que excede Todo entendimento Sabe Sabe paizinho As vezes não compreendemos Como que pode existir Um amor tão lindo Como o seu Um amor tão grande Como o seu pai Que olha para nós Tão imperfeitos Mas mesmo assim Nos ama E não desiste de nós É pai É porque o seu Conhece o nosso coração Exatamente É porque o seu Sabe o que é Que está aqui dentro O seu sabe O que é Que nós sentimos O seu sabe O que é Que nós vivemos E o seu sabe Que nós somos felizes Porque temos A tua presença Pai querido Por isso Nós queremos Sabedoria Sabedoria Para te adorar Sabedoria Para prosseguir Na tua presença Sabedoria Para fazer A tua vontade Abençoa pai A todos nós Coloca Deus A tua mão poderosa Sobre nossas vidas Segura em nossas mãos Nos ensina A caminhar Na tua presença Sim meu pai Porque Deus O que nós mais queremos É estarmos na tua presença É viver Senhor A plenitude Do teu santo espírito É sentir o Senhor Perto a cada dia É pai Faz assim Obrigado pai Obrigado por nos compreender Obrigado por nos entender Obrigado pai Porque o Senhor tem feito Exatamente Deus Aquilo que nós não merecemos Que é nos compreender E nos encher da presença Do teu grande amor É Socorre a todos Que estão sofrendo Deus Estende a tua mão Abençoa cada irmão Cada irmã Que tem ajudado Senhor A tua obra Com dízimos Com ofertas Aqueles que tem votos E propósitos Com esta obra Aqueles que oram E pedem oportunidade Para ajudá-la Ô paizinho querido Abençoa Abençoa a todos Pai De uma forma Tremenda e poderosa E nós agradecemos Pela sua compreensão Meu Deus Que é tão grande Nos momentos difíceis Da vida Deus Nós sentimos A tua presença As vezes Quando queremos Desistir A tua mão Está estendida Dizendo Segura aqui Deixa eu segurar Na tua mão Eu vou te ensinar A caminhar E isso Pai Tem nos feito Fortes Tem nos ajudado Tanto Meu Deus Pai Eu te peço No nome de Jesus Olha para nós Com olhar misericordioso Com olhar Cheio de bondade E nos enche Deus Do teu santo espírito Nos enche Pai Da tua paz Dessa paz Maravilhosa Pai Que traz Felicidade Abençoa Todas as famílias Que estão Nos acompanhando Abençoa Poderosamente No nome Do Senhor Jesus Amém Obrigado Senhor Amém Obrigado Papai querido Obrigado Beijo Cadê o nosso coraçãozinho Amor Coraçãozinho Cheio do amor E abençoado Deus abençoe Um beijo No coração Inscreva-se Aqui no canal Aqui ó Tem aqui embaixo Compartilhe nas suas redes sociais E seja o canal de bênção Muito bem Ajude A obra do Senhor Fica na paz Deus abençoe Amém Até daqui a pouquinho Nós vamos estar distribuindo Um presentinho Para os moradores de rua E vocês vão acompanhar ao vivo Deus abençoe Amém 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 Amém